E se você crescer, ficar ligado no que você pode fazer Viajar o mundo inteiro, rimando a vela Cadê a mão de anotação? O preço não sai Eu trago oito toneladas de samba e malandrás Oito toneladas de recorde na vontade Pra falar no microfone tem que ter disposição Dezesseis toneladas eu carrego numa mão Os que trabalham, e trabalham com orgulho Põe as mãos para o ar Os que tão de trânsito, os que tão a fim de fazer barulho Põe as mãos para o ar Os que tem dinheiro no bolso, os que não tem nem o puto Põe as mãos para o ar Eitaquera, Eitaquera São Mateus, São Mateus Olha aí, Zola Leste, Zola Leste Eu passo a bandeira em cima, o orgulho de ser quem sou Mais um brasileiro, guerreiro vencedor A favor do amor e de todas as maneiras que se faz com lealdade Provo e ter a paz E hoje com o amor é assim que se faz Baixando todo preconceito nos passos Seguem firme e tenham já Pegaram a paz a todos os meus irmãos Não importa a cor, o que vale é atitude A máquina do mundo só nos faz a juventude Eu peço força Pra revolução eu peço força Como a mão na nação Muitos serão chamados, mas escolhem quanto será Os que trabalham E trabalham com orgulho Põe as mãos para o ar Os que tão de trânsito, os que tão a fim de fazer barulho Põe as mãos para o ar Os que tem dinheiro no bolso, os que não tem nem o puto Põe as mãos para o ar Os saudáveis da rua e os alantes do barulho Põe as mãos para o ar Que representa a rua do Mike Davis Um dos elementos que mantém a cordura de pé Capacidade tipo a moral do povo por alto Na TV, no rádio, ao vivo, no topo É sinistro, compadre, é sinistro Intercussão, missão, MPC e vários escravos Concentração, uma levada, corrente O Adison é como um vício Não para, é que eu tô com esse exemplo Onde você tem o tempo E eu tenho o poder dos versos que resistem ao tempo Porque a parada é separada, o que eu trouxe por aqui Muito prazer e apresenta o que eu me sou, MPC Pega o bagulho numa loira, outra vez E os palitos, o bicho tá pegando E quem caiu com o meu bicho, tá pegando Os que tem barulho Os que tá barulho E se a barulho é bom Põe as mãos para o ar Os que tão de trânsito, os que tão a fim de fazer barulho Põe as mãos para o ar Os que tem dinheiro E os que não tem nenhum ponto Põe as mãos para o ar Põe as mãos para o ar Põe as mãos para o ar Sou Mateus, sou na leste Itaquera Sou com muito lindo presente Salve Itaquera, parabéns Põe as mãos para o ar 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 Andarinho Caminhando Pela cidade Eu observando Tudo que acontece Que acontece Que aconteceu Onde vem Andarinho Caminhando Pela cidade Eu observando Tudo que acontece kla tasked O que acontece? Agora é todo. Ou será que quando não acontece eu não volto assim? A geral, geral. O que é isso aí, gente? Isso aí! Eu canto até três, vocês que estão atrás. Aqui assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem aí, Taquina, mãe. Eu canto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fica na paz, rapaziada. Fica na paz. Vamos fazer, rapaziada. Vamos fazer, rapaziada.